A gente mais uma partida agora entre Genebra e Rodriguinho Genebra é um jogando, vai se assistir com carinho Genebra é o estadicórdia, o Rodriguinho é o que vai jogar na bola agora Canal Sinuquinha do Recanto, gravando aqui no Paraíso Vai Lachonete, bola 15 Vai Lachonete, bola 15 Daqui a pouco teremos na triângulo É, Rodriguinho tá do jogo, hein? A gente joga muito, a Genebra também joga A gente joga muito, a Genebra também joga A gente joga muito A gente joga muito É a primeira partida A Genebra também joga muito, a Genebra também joga muito Olha A gente joga muito, a Genebra também joga muito, a Genebra também joga muito, a Genebra E aí, tranquilo? Tamo junto Esse é o canal Silvio do Recanto Olha a jogada do Rodriguinho O negócio tá difícil Ele é ruim, mas também é Ele é forte, mas ele é também Ele é prazer É, o Rodriguinho também é difícil Joga muito, porque eu vou defendendo A gente tem que jogar O Rodriguinho da Galega Não morreu Não morreu Eu quero um caldo ali pra nós ali Tá vindo um caldo ali Tá vindo um caldo ali Eu quero um caldo ali, tá vindo Agora um caldo ali pra nós Você gosta de pimenta? Você gosta de pimenta? Pode fumar O canal Silvio do Recanto Olha o Rodriguinho Mas não sei o que é Eu acho que eu não queria isso Eu acho que não Vamos ver A gente vai jogar na tabela ainda Olha Olha Não é perigoso E agora o Rodriguinho E agora o Rodriguinho O que é que eu vou fazer A pimenta é definida O que é que você vai tirar? É, vou tirar uma bola aqui É, vou tirar pra mim Olha, baiano, é bicho baiano Rodriguinho é o primeiro, vai sair agora Rodriguinho é o Barcelona Ah, Rodriguinho saiu do estouro . . . . . . . . . Agora, agora. Canal Tinho do Recano, é bem do Embaralho. Aê, Embaralho, segura. E vamos, vamos. Vou botar na boca, vou ver o Rio Campo de Trigão. O Triguinho Batalho, partidaço. A quinta bonita, bem jogada, eu juro que a quinta jogada, muito bom, é o torneio da Galega, direto, vai lá a lanchonete, sub, sub não, vai lá a lanchonete, vamos aqui, o torneio da Paraíso, vai lá a lanchonete, a quinta, aí o torneio da Galega, o boneguinho batendo, o boneguinho veio a primeira e está jogando, o boneguinho está esperando, vai lá a lanchonete, está pegando aqui na frente do vídeo batendo, olha o boneguinho perigoso, o mundo está forte, está muito perigoso, o boneguinho está pegando, 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 está pegando Caramba, você pegou uma pedreira, Barcelona? Fala aí pra você, uma pedreira Vira, Barcelona Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala Fala, Fala 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 Fala, Fala Fala Fala